Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no ar Eu acho que é um menino Menino? Eu acho que é uma menina E vocês acham que é o quê? Eu acho que é menina Menina? Homem? Eu acho que é menino Menino? Isso E você, mocinho? Eu sou um menino ou menina? Não, eu acho que é um menino Ah, vai pra menina, né? Menina? É Eu acho que é menino Menino? É Menino também? Também Homem São Felipe Menina Menino ou menina? Menino Menino? Menina Menina Igual o sexo que vocês acham que é? Homem Homem? Menino Menina Homem Menina Nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais